O projeto Sustentabilidade, desenvolvido pelo setor de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado, oferece oficinas e jogos que envolvem a sustentabilidade e o conhecimento do meio ambiente. As atividades são disponibilizadas durante todo o ano, tanto na sede da Secretaria como no Jardim Botânico Municipal. Em uma das atividades educativas é o tabuleiro interativo, utilizado também em eventos para promover a curiosidade e o conhecimento dos jovens fora da sala de aula. Um dos eventos em que o tabuleiro foi utilizado foi a festa de São João do Município, que ocorreu em junho no Parque dos DIC. Conforme a professora de educação ambiental Sandra Jorner, o jogo é multidisciplinar, uma vez que possui informações sobre o uso racional da água, das sacolas de pano, regras para separação de lixo, preservação do solo e destinação de resíduos, entre outros. A Secretaria ainda possui oficinas de preparação de tintas naturais, de reciclagem e confecção de materiais, trilhas, visitações ao Parque do Engenho e a sala de microscopia, que permite aos alunos observar pequenos seres e objetos, além de ensinar a utilizar os aparelhos científicos. Legenda Adriana Zanotto